E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo E o mundo pode até fazer você chorar Alô Amanda, alô a sua mãe, Paula Fernanda Aqui quem está falando é o doutor Melody, Alan Cruz, do Remédio Musical Olha, eu sei que vocês estão em missão, em tratamento em São Paulo Vocês são de livramento de Nossa Senhora E deixo aqui as minhas orações, o meu abraço e dizer que vai dar tudo certo, tá bom? Acredita em Deus, faça o tratamento aí farmacológico que tem que ser feito Que vai dar tudo certo Estou aqui torcendo e rezando por vocês Um beijo e siga firme aí no tratamento que vai dar certo Amanda, tenha fé que vai dar tudo certo Um beijo